Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alexandre e o tema de hoje é Por que meu time está perdendo para um time mais fraco se eu tenho mais força? Cedo ou tarde, todo jogador de Hero Wars vai se deparar com a situação onde o seu time vai perder para um time mais fraco. Por que? Isso depende muito da sinergia entre os heróis e de uma série de fatores de Random Number Generation, que é a geração de números aleatórios. Então, às vezes não adianta você ter um time muito forte, um herói muito forte, e o outro time mais fraco vem com o counter do seu time e ganha de você. Então, quando você for montar o seu time, você tem que ver muito quais os heróis que tem no seu servidor. Por que os heróis e servidor dependem muito de quando começou o jogo e a campanha que teve aquele herói. Por exemplo, o servidor começou na época da Nebula, teve a Venda Nebula, todo mundo vai ter Nebula. O servidor começou... Teve campanha do Satori, todo mundo vai ter Satori upado porque foi o primeiro herói da pessoa, e aí... Ele upou e vai ter forte. Se você montar um time de Órion, você vai perder, porque o Satori é counter do Órion. O Satori mata o Órion muito rápido. Para o Órion ganhar do Satori, o Satori tem que estar muito mais fraco. Então, é uma série de consequências, de sequências, que podem estar interferindo no resultado da luta e modificando os números, os resultados. E aí também depende... Na arena, depende da força, da sinergia e do RNG. Porque, às vezes, o que acontece? Na guerra da Gilda, ou da Guild, o cara, o player lá, ganhou de você. Mas na arena ele não ganha. Por quê? Porque na Guild, as lutas podem ser manuais. Então, às vezes, ele espera a hora certa. Por exemplo, se você tem uma Nebula que você pode controlar durante a luta. Já aconteceu, já de eu estar na guerra da Guild, e aí eu uso a Nebula, quando ela chega na Queira, eu aciono o primeiro ataque da Nebula e roubo a energia da Queira. Que é o primeiro ataque da Nebula, ó. Rouba a energia. Então, já aconteceu, já deu na Guild, pegar um time mais forte contra o meu time. E a hora que a Nebula estava atacando, eu usei em cima da Queira e a Queira ficou sem energia e o meu time conseguiu vencer. Então, muita coisa pode mudar no manual, que depende do player. Agora, na arena, na grande arena, as lutas são automáticas. Aí vai depender do RNG, da sinergia do time também. E outra coisa. Como funciona a batalha automática? Ou até a manual mesmo. Toda vez que o seu time ataca, o time que sofre dano ganha 1% de energia para o dano sofrido. Então, você ataca aí o time adversário primeiro, ele ganha energia. É igual o meu Orion. Ele ataca, o Orion ganha energia por ataque, não só por dano. Ó, a última skill, habilidade passiva. O Orion recebe energia adicional a cada ataque. Então, ele não recebe energia só quando ele sofre dano, é quando ele ataca. Então, ele é o primeiro herói do jogo a atacar. E ele ataca 5 mísseis nos heróis mais... 6 mísseis nos heróis... Nos inimigos com mais vidas. Então, quais os 3 heróis com mais vida naquele time? O Orion vai atacar e aí, vamos supor que tem a Marta, que é um counter do Orion. Ele ataca a Marta, não vai matar a Marta, porque a Marta tem bastante vida. Ela é mágica, mas ela é um tank suporte. E a Marta vai acionar a skill dela, que é acelerar o time. Então, ela vai acelerar o time adversário, vai ganhar energia mais rápida e tudo mais. E vai destruir o seu time. Acontece muito quando eu ataco o Marta com o Orion, eu tenho problemas. Principalmente se for o Galahead. Eu achava antes que era o Astaroth, porque o Astaroth revive e tal, que é o melhor tank do jogo. Mas não. Com o Galahead é pior ainda, porque o Galahead dá um dano de ataque. E aí, ele ataca, não mata o Galahead, o Galahead ataca com dano puro ainda. E acaba... Enfim, acaba destruindo o meu time, ainda mais se ele tiver Akeira, que Akeira já vem também dando dano. Então, esse é um dos defeitos do Orion. Mas... É isso aí, então. Espero que tenha entendido. O RNG depende. A força. Então, às vezes, você ataca um time mais fraco e ele sofre mais dano. Então, ele carrega mais energia e te contra-ataca e ganha a partida. E também depende muito dessa energia. Eu vou mostrar aqui na arena. Já perdi uma batalha. O cara tem um time mais forte que o meu e ganhou. Mas ele estava em uma posição pior. Ou seja, algum time lá que é mais forte é counter dele e ganhou. Entendeu? Eu estava em sexto lugar. Esse time aqui, como que eu ganhei? Eu não ganhei com o meu time de arena. Que é o... Esse aqui eu botei um time que eu sei que eu ganho desse time aqui com esse time. Mesmo sendo mais fraco. Está uma 70 mil de... 70k ou 70 mil de diferença de força aqui, nesse time. Negúrbola. O Tiger ataca. O Helios nesse time... O ponto fraco desse time aqui é o Helios. Ele... Ele tem mais é pra... Contra time crítico. Então, o cara botou aqui o time pra defender o time crítico. E aí O Hélio não faz muito efeito Contra o meu time Então ele está com 4 contra 5 Quer ver o outro time aqui? Esse time aqui É mais fraco que o meu Ele botou lá Quase fora dos primeiros colocados da arena E roubou do 17 Para os 50 mil posições Vamos ver Foi O Hélio atacou, acelerou a Marta E acabou Seu Galahead deu, a raqueira veio e terminou de matar o meu time inteiro Acabou essa luta O Galahead não tem força suficiente para matar o meu time inteiro Embora ele seja muito forte E já acabou a luta Prontinho Um time mais fraco que o meu Deve ter uns 40 power a menos E ganhou Ganhou do meu time Mas se eu usar Se eu trocar o Orion pelo Jorge Eu ganho dele E o meu próprio time Eu já tenho um counter Que é o Jorge O meu Jorge tem 13k só de força Eu vou mostrar já Esse time aqui também Esse time aqui ele está 70 mil de diferença de força Mas o meu time primário Que é aquele que vocês viram ali perdendo Também perde para esse time aqui Ou talvez até ganhe Mas eu uso aqui que eu sei que é garantido E aí já é uma diferença menor E eu ganhei Perdi Não sei hoje se eu ganho Nunca mais até que ir Porque eu sempre ataco assim que eu sei que eu ganho Vamos ver aqui É isso aí Espero que tenham entendido Como funciona o RNG Como funciona O ataque No Facebook Acabou de ter Atualização Que veio a A Jasmine Que é counter da Keira E também teve algumas alterações Na batalha A esquiva da agora Ganha energia com esquiva E aí eu não sei também Se o ataque também está ganhando energia Eu não lembro Então assim Talvez essas alterações Vem para o mobile Mobile E Se a esquiva De 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 energia Vai melhorar muito Para os heróis Que tem esquiva Que é a Nebula O Wade A Jasmine Também Que o objetivo deles É fazer heróis Porque eu li lá no site É fazer que heróis Não estão usados Não estão usados Na arena Na grande arena Comecem a ser usados também Que eles tenham vantagens Porque O Wade Agora com a atualização Ele ficou bom Ele está forte A Jasmine É um herói nova Ela é muito boa Pelo que eu li lendo A Nebula Então Esses heróis aí Que tem esquiva A Aurora Vai ficar muito forte Se vier Nossa Que time que tem Aurora Vai ficar muito forte Então é isso aí Eu vou também fazer Um vídeo Mais pra frente Ainda essa semana Sobre como funciona O ataque crítico E Dodge Que é esquiva Pra gente entender Qual a skin Quais os glifos Você tem que usar Pra se defender De ataque crítico Eu vou fazer Tudo esse vídeo Essa semana Espero que tenha gostado Se gostou Curte o canal Curte o vídeo Segue o canal E aí a gente Começa a fazer mais vídeos Beleza? Até mais Um abraço Tchau 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 Tchau